Tá sofrido agora é meu ex Gente, agora eu vou entrevistar Vou perguntar pra ela tudo que vocês querem Gostaria de saber como você começou sua carreira E trouxe inspiração Pra você falar o que você tá hoje Bem, comecei bem novinha Nela, seis anos na igreja Fazendo parte do coral, aos três já Cantava profissionalmente na noite Através do meu pai que me apoiou Inicialmente, né E depois Foi trilhando esse caminho aí Depois tive uma pessoa que me apoiou muito Que foi meu marido E hoje tô aí nessa luta aí Continua Uma saudade Saudade do meu pai Uma qualidade Ousadia Um defeito Ansiosa e perfeccionista Um amor Meus filhos Deus pra você é tudo Um sonho Ah, um sonho Meu sonho Eu já tô realizando Mas vou continuar Acho que nunca vai acabar É que minha voz Meu trabalho Seja reconhecido E que chegue A um máximo de ouvidos possíveis No mundo inteiro Então é um sonho que Eu vou conseguir realizar Bastante Mas eu vou ser que eu consegui Na totalidade Mas o que eu consegui Eu já fico muito grata Agora ela vai falar pra gente E também vou mandar pro pessoal Que que são os nomes muito Diquídeos de palavra Olha, gente Especial Jailson Cavaleiros do Forró Lá do Nordeste Banda estudadíssima Meu super amigo Quero mandar um abraço Pra me assistir Meu amigo Éder Jóia Lá de Goiás Muito obrigada Pela audiência Pessoal de Goiás Também E Michele Do Rio de Janeiro Também Minha amiga Super beijo Carinhoso Joandro De Tocantins Lá de Colinas E todo o pessoal De Tocantins Um super abraço E o Wilson E a Alessandra Que são meus parceiros Maravilhosos Uma saudade Saudades do pai Uma qualidade Ousadia Um defeito Ansiosa Perfeccionista Um amor Meus filhos Deus pra você É tudo Um sonho Ah, um sonho Meu sonho Eu já tô realizando Mas vou continuar Acho que nunca vai acabar É que minha voz Meu trabalho Seja reconhecido E que chegue A O máximo de ouvidos possíveis No mundo inteiro Então é um sonho Que eu vou conseguir Realizar bastante Mas você tem que conseguir Na totalidade Mas o que eu conseguir Eu já fico muito grata E a música de trabalho dela Gente Mais uma música De sucesso Né? É, gente Eu quero agradecer A TV Carioca A todos vocês Pela audiência Pelo carinho Quero agradecer Ao Alperote Por nos receber aqui Viu? E parabenizar Por essa culinária Maravilhosa Um abraço A todos os peruanos Viu? E é isso, gente Agradeço a presença De vocês aqui No restaurante Restaurante maravilhoso Agradeço a tua presença Micarna Muito sucesso Para você Na sua vida Com certeza Você vai muito longe E gente Um abraço Para todos vocês E um beijo Do Rio de Janeiro Brasil Música Consultório Bar Indecisão Iludindo Meu coração Sem resposta Pro meu coração Procurando A solução Foi me consultar Com um garçom No consultório Bar E me indicou Uma bebida Pra curar A minha regaída Aí bebi Bebi Sem moderação Pra aliviar A dor Do meu coração Bebi 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 Vou beber Até esquecer Essa paixão Aí bebi Bebi Sem moderação Pra aliviar A dor Do meu coração Bebi 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 Vou beber Até esquecer Essa paixão Por causa da sua indecisão Iludindo Meu coração Sem resposta Pro meu coração Procurando A solução Foi me consultar Foi me consultar Com um garçom No consultório Bar E me indicou Uma bebida Pra curar A minha regaída Aí bebi 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 Sem moderação Pra aliviar A dor Do meu coração Bebi 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 Vou beber Até esquecer Essa paixão Aí bebi Bebi Sem moderação Pra aliviar A dor Do meu coração Bebi 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 Vou beber Até esquecer Essa paixão Aí bebi Bebi Sem moderação Pra aliviar Bebi 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 Vou beber Até esquecer Essa paixão Aí bebi Com meu bebê Gente, muito lindo Parabéns Obrigada Eu queria te perguntar O que você achou Do nosso ceviche? Pois é, foi a primeira vez Que a gente vai falar Muito bom Narciso, você está de parabéns E a cozinha peruana Ganhou mais uma fã Dessa culinária Maravilhão E agora ele trouxe Outro prato pra gente Que pra ter esse? Esse prato típico Peruano Que é da costa Arroz com marisco Que se consome muito Da água bastante Na costa Ah, então esse aqui É o famoso Arroz com marisco Gente, vamos comer Vamos experimentar Vocês vão ficar com água Na boca Mas daqui a pouco A gente volta de novo Eu como o burro de vocês E eu também TV Carioca.net Entretenimento ao máximo